A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. O Tratamento Divino Você já percebeu como Deus trata cada um de maneira diferente? Por exemplo, para ensinar no seu padrão, para uns Ele diz, dá, e para outros Ele diz, não retenhas. Isso significa que o Senhor conhece o nosso coração e sabe exatamente como tratar conosco para nos levar a viver a sua verdade. Aos que Ele diz para dar, é porque sabem dar e facilmente obedecerão ao Senhor e ofertarão, repartindo o que receberam dEle. Já aos que Ele diz para não reter, não sabem dar e têm muita dificuldade em compartilhar o que recebem do Senhor. Deus é sábio. Ele sempre falará e agirá conosco como necessitamos. Por isso, jamais se compare com os outros. Não queira que Deus fale e haja em sua vida como faz na vida dos outros. Porque a maneira que Deus trata com você é única e exatamente como você necessita. Leia em Salmos 139 e em Hebreus capítulo 12. Que a graça e a bênção do Senhor esteja contigo todos os dias. Deus fala com você? Deus fala com você?